Em Arassatuba, a polícia ainda procura pelos bandidos que invadiram uma igreja evangélica e levaram todo o dinheiro que estava no cofre. Os bandidos arrombaram as portas, entraram no escritório onde destruíram a central de alarmes e depois de arrombar o cofre, saíram com aproximadamente 14 mil reais. De acordo com a polícia, o crime aconteceu na madrugada de hoje. Apesar da igreja ficar em uma rua bastante movimentada, nenhuma testemunha viu a ação.